Conto um conto apresenta De Julio Cortaza A noite de mantequilha Narração Marcelo Fávaro Eram essas ideias que ocorriam a Peralta Ele não dava maiores explicações a ninguém Mas desta vez se abriu um pouco mais E disse que era como a história da carta roubada Esteves não entendeu no princípio E ficou olhando-o à espera demais Peralta encolheu os ombros como quem renuncia a algo E lhe entregou o ingresso para a luta Esteves viu bem um grande número 3 vermelho Sobre um fundo amarelo E abaixo 2, 3, 5 Mas antes como não vê-lo com essas letras Que saltavam à vista Mortison vs Nápoles Faremos o outro ingresso chegar à volta Disse Peralta Você deve estar lá antes de começarem as lutas Nunca repeti instruções E Esteves ouviu gravando cada frase E Walter chegaria na metade da primeira preliminar O lugar dele é à sua direita Cuidado com os vivos de última hora Que buscam um lugar melhor Diga alguma coisa em espanhol para ter certeza Ele virá com uma bolsa dessas que os hippies usam Colocará entre os dois se o assento for uma tábua Ou no chão se for em cadeiras Não fale senão das lutas E olho à sua volta Com certeza haverá mexicanos ou argentinos Marque bem todos eles para o momento de pôr o pacote na bolsa Walter sabe que a bolsa tem de estar aberta? Perguntou Esteves Sim Disse Peralta como se se espantasse uma bosca da lapela Só espere até o fim quando ninguém mais se distrai Com Morrison é difícil distrair-se Disse Esteves Com mantequilha também Disse Peralta Nada de conversa Lembre-se Walter vai sair primeiro Você deixa que as pessoas vão saindo E se manda por outra porta Voltou a pensar em tudo isso como um repasse final Enquanto o metrô o levava à defensa Entre os passageiros que pela pinta também iam ver a luta Homens em grupos de três ou quatro Franceses marcados pela dupla surra de Morrison em Boutier Buscando uma revanche Ficaria ou talvez secretamente conquistados Que ideia genial a de Peralta Lidar essa missão que por vir dele tinha de ser crítica E também deixar que visse de cima uma luta que parecia para milionários Já tinha compreendido a alusão a a cata roubada Quem pensaria que Walter e ele poderiam se encontrar no box Na verdade não era uma questão de encontro Porque isso podia ter acontecido em mil lugares de Paris Mas da responsabilidade de Peralta Que media devagar cada coisa Para os que pudessem seguir Walter ou segui-lo Um cinema ou um café ou uma casa Eram possíveis lugares de encontro Mas essa luta varia Valia como uma obrigação para qualquer um que tivesse dinheiro suficiente E se até lá fossem seguidos Entrariam numa fria do caralho Diante do todo de circo montado por Alain Delon Lá não entraria ninguém sem o papelzinho amarelo E os ingressos estavam esgotados há uma semana Diziam todos os jornais Mas ainda a favor de Peralta se até lá o seguiam Ou seguiam Walter Era impossível vê-los juntos nem na entrada nem na saída Dois torcedores entre milhares e milhares Que apareciam como baforadas de fumaça do metrô e dos ônibus Apretando-se à medida que o caminho se fazia um só E a hora se aproximava Vivo Alain Delon Um todo de circo montado num terreno baldio Onde se chegava depois de atravessar uma passarela E continuar por alguns Com os caminhos improvisados com tabões Choveira na noite anterior E as pessoas não se afastavam dos tabões Desde a saída do metrô Se orientando pelas enormes setas Que indicavam o caminho certo E Mordeson, Nápoles, a cores Vivo Alain Delon Capaz de meter suas próprias setas No sagrado território do metrô Embora lhe custasse dinheiro Esteves não gostava do cara Essa maneira prepotente de organizar o campeonato mundial Por sua conta Armar um todo E tome de cobrar adiantado Sei eu lá quanta grana Mas tinha de reconhecer Dava alguma coisa em troca Não falemos de Mordeson e Mantequilla Mas também as setas coloridas no metrô Essa maneira de receber como um senhor Indicando o caminho à torcida Que teria armado uma confusão Nas saídas e nos terrenos baldios Cheios de lama Esteves chegou como devia A lotação pela metade E antes de mostrar a entrada Ficou olhando um instante Os caminhões da polícia E os enormes trailers iluminados por fora Mas com cotinas escuras nas janelinhas Que se comunicavam com o todo por galerias cobertas Assim como para entrar num jato Ali estão os boxeadores Pensou Esteves O trailer branco E mais novo na seta Que é a do Calitos Esses não se misturam com os outros Nápoles devia ter seu trailer Do outro lado do todo A coisa era científica E ao mesmo tempo De pura improvisação Muita lona e trailers Em cima de um terreno baldio Assim é que se faz grana Pensou Esteves Só precisa ter ideia E culhão, cara Sua fila A quinta a partir da zona do ringside Era um tabuão Com os números marcados em tamanho grande Aí parecia ter acabado a cortesia de A cortesia de Alandelon Porque fora das cadeiras do ringside E o resto era de circo E de circo ruim Tabões lisos Embora é verdade Com umas recepcionistas de minissaia Que apagavam logo de De entrada qualquer protesto da gente Aquilo era incrível Esteves verificou por sua conta O 235 Embora a moça sorrisse para ele Mostrando o número Como se ele não soubesse ler E se sentou a folhear o jornal Que depois lhe serviria de almofada Walter ficaria à sua direita E por isso Esteves tinha o pacote com o dinheiro E os papéis no bolso esquerdo do casaco Quando chegasse o momento Poderia tirá-lo com a mão direita Levando-o imediatamente até os joelhos Ele o faria deslizar para a bolsa Aberta ao seu lado A esperada fazia-se longa Tinha tempo para pensar em Marisa e no menino Que deviam estar acabando de jantar O menino já meio dormido E Marisa vem do TV Talvez passassem a luta e ela veria Mas ele não ia dizer-lhe que viera Pelo menos não agora Agora não podia porque Bom, talvez algum dia Quando as coisas estivessem mais tranquilas Abriu o jornal sem vontade Marisa olhando a luta Era engraçado pensar que Que não podia dizer nada Com a vontade que teria de lhe contar Sobretudo se ela falava de Modson em Nápoles Entre as notícias do Vietnã E as notícias policiais O todo se enchia Atrás dele um grupo de franceses Discutia as chances de Nápoles A sua esquerda acabava de se instalar Um bacana que primeiro examinou longamente E com uma espécie de horror O tabuão onde as perfeitas calças azuis Ficariam enxovalhadas Embora havia casais e grupos de amigos E entre eles três que falavam Com o sotaque que podia ser mexicano Embora Esteves não fosse muito bom em sotaques Os torcedores de mantequilha Deviam abundar nessa noite Em que o desafiante Aspirava nada menos que A coroa de Modson Além do assento de Walter Havia ainda alguns claros Mas as pessoas se amontoavam Nas entradas do todo E as moças tinham que se Aplicar a fundo Para instalar todo mundo Esteves achava que A iluminação do ringue era forte demais E a música é muito pop Mas agora que começava A primeira preliminada O público não perdia tempo com críticas E acompanhava interessado Uma luta ruim De pura porrada e clinches No momento em que Walter Sentou ao lado de Esteves Chegava a conclusão De que esse não era Um autêntico público de boxe Pelo menos não a sua volta Engoliam qualquer coisa Por esnobismo Só para ver Walter Morson Ou Nápoles Desculpe Disse Walter Acomodando-se entre Esteves E uma gorda Que acompanhava a luta Semi-abraçada Ao seu marido Também gordo E com um ar de entendido Fique à vontade Disse Esteves Não é fácil Esses franceses Marcam lugares Só para os magros Walter riu Enquanto Esteves Empurrava a esquerda Suavemente Para não ofender O homem das calças azuis No fim Sobrou o espaço Para que Walter Passasse a bolsa De tecido azul Dos joelhos Ao tabuão Que já estava Na segunda preliminar Que também era ruim A assistência Se divertia Sobretudo Com o que acontecia Fora do ringue A chegada De um compacto Grupo de mexicanos Com sombreiros De charro Mas vestidos Como O que deviam ser Ricaços Capazes de fretar Um avião Para torcer Por mantequilha Baixotes E largos Bundas salientes E caras De panteovila Quase típicos demais Enquanto Atiravam os sombreiros Para o alto Como se Nápoles Já estivesse no ringue Gritando e discutindo Antes de se incrustar Nos assentos Do ringside Alain Delon Devia ter tudo previsto Porque os alto-falantes Cuspiram na hora Uma espécie de corrido Que os mexicanos Tiveram a impressão De reconhecer Esteves E Walter E Walter Brancos E gritos De Argentina Argentina Enquanto Os de trás Empinavam Uma enorme Bandeira Nacional E o grupo Todo Abria Passagem Contra Recepcionistas E poltronas Decidido a progredir Até a beira do ringue Onde certamente Não estavam Seus lugares Entre gritos Delirantes Acabaram por tomar Fila Que as recepcionistas Levaram com a ajuda De alguns gorilas Sorridentes E muitas explicações Até os tabuões Semi vazios E então Esteves viu Que as mulheres Ostentavam Um mordison negro Nas costas Do pulover Tudo isso Alegrava Consideravelmente Um público Que pouco se importava Com a A nacionalidade Dos pugilistas Desde que não Fossem franceses E já A terceira luta Transcorria Dura e parelha Enquanto Alain Delon Parecesse não Ter gasto Muito dinheiro Com os bagrinhos Quando os dois Tubarões Deviam estar prontos Em seus trailers E era a única Coisa que importava Houve como Que uma Instantânea mudança No ambiente Alguma coisa Subiu A garganta De Esteves Dos alto-falantes Vinha um tango Tocado por uma Orquestra Que bem podia ser A de Pugliese Só então Walter olhou Em cheio E com simpatia Esteves se perguntou Se seria um compatriota Quase não tinham Trocado palavras Além de um comentário Relativo A uma ação No ringue Talvez uruguaio Ou chileno Mas nada de perguntas Peralta Peralta Fora bastante Claro Gente que se encontra No boxe E da casualidade Que os dois Falam espanhol Pare de falar Bem Agora sim Disse Esteves Todo mundo Se levanta Apesar dos protestos E dos assovios Pela esquerda Uma agitação Clamorosa E os sombreiros De tiarro Voando entre ovações Mantequilha Subia ao ringue Que De repente Parecia iluminasse Ainda mais As pessoas Olhavam agora Para a direita Onde não acontecia Nada Os aplausos Cediam a um murmúrio De expectativa E de seus lugares Walter e Esteves Não podiam ver O acesso Do outro lado Do silêncio E de súbito O clamor Como um único sinal Bruscamente O roupão branco Destacando-se Contra as cordas Modson De costas Falando com os seus Nápoles Caminhando até ele Um ligeiro comprimento Entre fleches E o árbitro Esperando que Descessem o microfone As pessoas Que voltavam A sentar Pouco a pouco Um último sombreiro De tiarro Indo parar Muito longe Devolvido A outra direção Por pura sacanagem Tadio Boomerang De indiferença Porque agora Já eram Apresentações E as saudações George Carpentier Nino Benvenuti Um campeão francês Jean-Claude Boutier Fotos e aplausos E o ringue Esvaziando-se aos poucos O hino mexicano Com mais sombreiros E ao final A bandeira Argentina Exoassando Para esperar O hino Esteves e Walter Sem se levantarem Embora Esteves sentisse Mas não era coisa Para babaquice A essa altura Em todo caso Servia para saber Que não havia Compatriotas Muito perto O grupo da bandeira Cantava o final Do hino E o pano azul E branco Era sacudido De uma maneira Que obrigou Os gorilas A correr Para esse lado Por via das dúvidas A voz Anunciando os nomes E os pesos Segundos fora Qual é o seu palpite? Perguntou Esteves Estava nervoso Infantilmente emocionado Agora que as luvas Se roçavam No cumprimento inicial E morzam De frente Preparava essa guarda Que não parecia Uma defesa Os braços longos E magros A silhueta Quase frágil Diante de mantequilha Mais baixo E cabeçudo Soltando já Dois golpes De adversência Eu sempre gostei Dos desafiantes Disse Walter E atrás Um francês Explicando Que a diferença De estatura Ajudaria Modson Golpes estudados Avançando E recuando Sem insosso Ground quase Obrigatoriamente Igual Então Gostava dos desafiantes Claro que não Era argentino Por que então Mas o sotaque Na cara Que era uruguaio Perguntaria A Peralta Que na seata Não lhe responderia Em todo caso Não devia estar A muito tempo Na França Porque O Godo Abraçado A mulher Comentara Algo com ele E Walter Respondia De forma Tão incompreensível Que o Godo Fazia um gesto Desalentado E se punha A falar Com alguém Mais abaixo Nápoles Pega duro Pensou Esteves inquieto Duas vezes Vir a Modson Esquivasse E a réplica Chegar um pouco tarde Talvez Tivesse sentido Os golpes Era como se Mantequilha Compreendesse Que sua única chance Estava na pegada Boxear Modson Não lhe serviria Como sempre lhe servira Sua maravilhosa velocidade Encontrava Uma espécie de vazio Um toço que girava E fugia Enquanto o campeão Chegava uma Duas vezes A cara E o francês De trás Repetia Ansioso Está vendo Está vendo Como os braços O ajudam Talvez o segundo round Fosse de Nápoles O público Estava calado Cada grito Nascia isolado E era como Que mal recebido No terceiro round Mantequilha Saiu com tudo E então O esperado Pensou Esteves Vão ver agora O que lhe toca Modson Contra as cordas Um tronco Vergando Um dois Um dois De açoite O clinche Fulminante Para sair das cordas Uma troca De socos Igual Até o fim Do round Os mexicanos Trepados Nos assentos E os de trás Lociferando Pros testos Ou também Se levantando Para ver Bonita luta Cara Disse Esteves Assim vale a pena É Pegaram os cigarros Ao mesmo tempo E os trocaram Sorrindo O isqueiro De Walter Chegou antes Esteves Olhou o seu perfil Por um instante Depois o viu De frente Não era coisa De se olhar muito Walter tinha O cabelo Grisalho Mas parecia Muito jovem Com blue jeans E camisa marrom Estudante Engenheiro Fugido como tantos Entrando na luta Com amigos mortos Em Montevideo Ou Buenos Aires Quem sabe Santiago Teria de perguntar A Peralta mesmo Porque Tinha tudo Depois de tudo Na seta Que não voltaria A ver Walter Cada um Por seu lado Lembraria Alguma vez Que tinham se encontrado Na noite de mantequilha Que estava dando tudo No quinto round Agora com o público Todo de pé E delirante Os argentinos E os mexicanos Varridos por uma enorme Onda francesa Que via a luta Mais que os lutadores Que espreitava as reações O jogo de pernas No final Esteves percebia Que quase todos Entendiam a coisa A fundo Apenas um ou outro Festejando idiotamente Um golpe aparatoso E sem efeitos Enquanto perdia O que de verdade Estava acontecendo No ringue Onde Mózon Avançava E recuava Aproveitando Uma velocidade Que a partir Desse momento Fazia mais E mais distante E a de mantequilha Cansado Tonto Jogando-se todo Contra o tronco De braços longos E outra vez Se agachava Nas cordas Para voltar A atacar Em cima E embaixo Seco e preciso Quando soou O gongo Esteves Olhou para Walter Que tirava Outra vez Os cigarros É, está bem É assim Disse Walter Oferecendo-lhe o maço Se não se pode Não se pode Era difícil Falar na gritaria O público sabia Que o round seguinte Podia ser o decisivo Os torcedores de Nápoles O estimulavam Quase como Empurrando Enquanto Esteves Com uma simpatia Que não se chocava Contra o seu desejo Agora que Modson Procurava a luta E a encontrava E ao longo De vinte Intermináveis segundos Batendo na cara E no corpo Enquanto Mantequilha Apressava o clinch Como quem se tira A água Fechando os olhos Não Não vai aguentar mais Pensou Esteves E com o esforço Tirou o olhar Do ringue Para colocá-lo Na bolsa De fazenda No tabuão Teria de fazer Justamente no descanso Quando todos Se sentassem Exatamente nesse momento Porque Depois voltariam A se levantar E outra vez A bolsa Ficaria sozinha No tabuão Duas esquerdas Sucessivas Na cara de Nápoles Que voltava A procurar o clinch Modson Fora de alcance Esperando apenas Para voltar Com um gancho Extremamente preciso Em plena cara Agora As pernas Tinha de olhar Sobretudo as pernas Esteves Perito nisso Achava a mantequilha Pesado Atirando-se Para frente Sem essa coordenação Tão sua Enquanto os pés De Morrison Deslizavam De lado Ou para trás A cadência Perfeita Para que Essa última Direita Pusesse tudo Em pleno estômago Muitos não Ouviram o gongo Na gritaria histérica Mas Walter E Esteves Sim Walter Sentou primeiro Ajeitando a bolsa Sem olhá-la E Esteves Seguindo Mais devagar Deixou escorregar O pacote Em uma fração De segundo E voltou A levantar A mão vazia Para gesticular Seu entusiasmo No nariz Do sujeito De calças As lões Que não parecia Muito atento Ao que estava Acontecendo Isso que é Um campeão Disse-lhe Esteves Sem forçar A voz Porque de qualquer Modo O outro Não escutaria Nessa gritaria Calitos Porra Olhou Walter Que fumava Tranquilo O homem Começava A se resignar Que é Que vai se fazer Então Se não se pode Não se pode Todo mundo parado A espera do gongo Do sétimo round Um brusco silêncio Incrédulo E depois O alarido Unânime Ao ver A toalha Na lona Nápoles Sempre em seu canto E Mózum Avançando Com as luvas No alto Mais campeão Do que nunca Saudando Antes de se perder No torvelinho Dos abraços E dos flashes Era um final Sem beleza Mas indiscutível Mantequilha Abandonava Pra não ser Um saco De pancadas De Mózum Toda a esperança Perdida Agora que se levantava Pra aproximar-se Do vencedor E alçar as luvas Até a sua cara Quase uma carícia Enquanto Mózum Punha as suas Nos ombros dele E outra vez Se separavam Agora pra frente Pensou Esteves Agora pra não Se encontrarem Nunca mais Em um ringue É Foi uma luta Linda Disse a Walter Que pendurava A bolsa No ombro E mexia os pés Como se estivesse Com câimbras Poderia ter durado Mais Disse Walter Mas os segundos De Nápoles Não o deixaram Voltar Pra que? Você viu Como estava Acabado Cara? Ele é muito Bom lutador Pra não entender Sim Se apressava Se pudesse Pudesse respirar Melhor Interessar-se Pelo que acontecia A moça Agarrada Ao sujeito Os mexicanos Saindo com os sombreiros Que de repente Pareciam menores A bandeira argentina Um pouco enrolada Mas ainda se agitando Os dois italianos gordos Olhando-se Com arde Entendidos E um deles Dizendo quase Solenemente Glilia Messo Inculo E o outro Concordando Com tão Perfeita Síntese As portas Abarrotadas Uma lenta Saída cansada E os caminhos De tábuas Até a passarela Da noite Fria Estava Chuviscando Afinal A passarela Estalando sobre Uma carga Crítica De pessoas Peralta E Chaves Fumando Apoiados Na grade Sem um gesto Porque sabiam Que Esteves Usaria E que Disfarçaria Sua surpresa E ele Se aproximaria Como se aproximou Tirando um cigarro Não deu a mínima Informou Esteves Eu já sei Disse Peralta Eu estava lá Esteves olhou Surpreendido Mas eles Se viraram Ao mesmo tempo E desceram A passarela Entre as pessoas Que já começavam A rariar Soube Que teria De segui-los E o Gil Saiu Da avenida Que levava Ao metrô E entrar Numa das ruas Mais escuras Chaves Se virou Uma única vez Para Assegurar-se De que Não os tinham Perdido De vista Depois Bom Olhando A Orly Quem era Quem era Aquele Começou Esteves E deixou A frase Interrompida De repente Compreendia E era Suor frio Brotando De seu pescoço Escorregando Debaixo Da camisa Um toniquete Apertando Seu estômago Tiveram Para que Se mandassem Dos aparelhos Sabe Ainda tinha Alguma esperança Quando entrei Nesse Todo De merda Mas Ele já tinha Chegado E não podia Fazer nada Mas Então Disse Esteves Quando saiu Com o dinheiro Eu o segui Claro Mas Antes Se você já sabia Não tinha nada A fazer Repetiu Peralta Perdido Por perdido O cara Nos enfrentava Ali mesmo E teriam Encarnado Todos nós Você sabe Que eles Têm As costas Quentes O que Aconteceu Então Bom Do lado De fora Três outros O esperavam Um tinha Um passe Ou coisa parecida E em menos Tempo Do que eu Lhe conto Estavam Em um carro Do parque Toda a turma Do Delon E o pessoal Da grana Com tiras Por todos Os lados Então voltei A passarela Onde Chaves Nos esperava E aí Você tem A história Anotei O número Do carro Claro Mas não vai Servir Para porra Nenhuma É Estamos saindo De Paris Disse Esteves Sim Vamos A um lugar Tranquilo O problema Agora é você Você já deve Ter entendido E por que Eu Porque agora O cara Conhece você E vão Acabar Por encontrá-lo Não havia Mais Aparelhos Depois do que Aconteceu Com o Walter Eu tenho De ir Embora Então Disse Esteves Pensou em Marisa E no menino Como levá-los Como deixá-los Sozinhos Tudo se misturava Com árvores De um começo De bosque O zumbido Dos ouvidos Como se ainda A multidão Estivesse berrando O nome De Morson Naquele momento Em que tinha havido Como que uma Pausa De incredulidade E a toalha Caindo no meio Do ring A noite De mantequilha Pobre Velho E o cara Torcera Por mantequilha Agora que pensava Nisso Era estranho Que ficasse Do lado Do perdedor Deveria Estar Com o Morson Como alguém Que dá as costas E se vai Com tudo Ainda mais Zombando Do vencido Do pobre Coitado Com a cara Quebrada Ou com a mão Estendida Dizendo-lhe Bem Foi um prazer O carro freava Entre as árvores E Chaves Desligou o motor Na escuridão Ardeu o fósforo De outro cigarro Peralta Eu tenho De ir embora Então Repetiu Esteves Pra Bélgica Se você Concorda Lá está Aquele que você Sabe Estaria seguro Se chegasse lá Disse Peralta Mas Bem Já viu o que houve Com o Walter Tem gente Em todas as partes E muita influência Mas a mim Não pegarão Como o Walter Quem ia agarrá-lo E fazê-lo cantar Você sabe Coisas Que o Walter Não sabia E isso é ruim A mim Não pegam Repetiu Esteves Olha Eu só tenho Que pensar Em Marisa E no menino Agora que tudo Foi a merda Eu não posso Deixá-los aqui Vão se vingar Nela Num dia Eu ajeito tudo E levo os dois Pra Bélgica Eu vejo aquele Que vocês sabem E sigo sozinho Pro outro lado É Mas um dia É muito tempo Disse Chaves Virando-se no banco Os olhos Acostumavam-se A escuridão Esteves Viu sua silhueta E a cara De Peralta Quando levava o cigarro A boca E o fumava Está bem Eu vou o mais depressa Que puder Eu vou embora O mais depressa Que puder Disse Esteves Agora mesmo Disse Peralta Sacando o revólver E fim do conto Olá Meu nome é Marcelo Favro Eu sou professor de literatura E nas horas vagas Eu conto a história Pra vocês Sejam muito bem-vindos Faça sua inscrição Ela vai permitir Que o canal Chegue a mais pessoas E eu tenha mais tempo Pra poder narrar Pra vocês Deixando seu like Comentando aí Dizendo bom dia Falando o que você achou Do conto Nós estamos falando aqui De um dos maiores escritores Da Argentina O maior Um dos maiores do mundo No gênero conto Ele que tem uma Produção vasta E uma obra técnica Sobre o próprio gênero Do conto Ele explica bastante Como funciona Quais são os melhores caminhos O que é um conto Ele nascido em 1914 Se exilou na França A gente sabe que a partir Dos anos 50 Ou com a polarização Da Guerra Fria Os países da América Latina Foram vítimas De grande influência Tanto dos Estados Unidos Quanto da União Soviética Comunista Estados Unidos capitalista E esse jogo de poder E influência Dessas duas grandes polarizações Causaram Terríveis ditaduras Nos anos 70 60, 70 E parte dos anos 80 E parte dos anos 80 Em países como O Uruguai A Argentina O Chile O Chile Pinochet E também o Brasil Então os Estados Unidos Então os Estados Unidos Acabavam Para evitar que esses países Se aproximassem Economicamente Ideologicamente Da União Soviética E aí seria um cenário geográfico Muito desfavorável Tendo aliados Dentro da América O inimigo dos Estados Unidos Acabou que esse país Patrocinou muitas vezes Ou apoiou Golpes militares Que foram tomando a América E quem era contra Acabou Ou sumiu Como ele próprio diz No conto Acaba aparecendo Num terreno baldio Com a boca cheia de formiga Ou se exilava Na França Ocorreu com muitos artistas Que eram contrários A ditadura militar E acabaram tendo que Políticos, artistas Tiveram que fugir do país E isso se tornou realmente Uma rede que um ajudava O outro a se manter Fora da sua casa Afinal você teve que Abandonar seus bens Sua família E era Todo mundo sabe Que esse período Foi um período De muita violência E essas Que alguns hoje Chamam até de grupos Terroristas Aqui o Julio Cortáza Mostra Você foi Você foi descoberto Você foi descoberto E agora a gente vai ter Que te matar Porque Não, mas em um ou dois dias Eu vou embora Eu vou para a Bélgica Não, você vai agora mesmo Já pegou a arma Então Você vê que no conto Não precisa necessariamente E aí o Julio Cortáza É um dos mestres Do gênero conto Você não precisa mostrar O cara matando O Estevam É Estevam? Esteves, né? Você Simplesmente Sugere Faz sugestões Que vão Permitir Sensações No público leitor Muito mais Muito mais Interessantes Afloradas Muito mais Sugestivas Realmente Então o Julio Cortáza Mesmo Teve que se exilar Teve que morar na França Quando houve o golpe militar Também na Argentina E conviveu com esse período Que na literatura Houve um grande clamor também Com o Gabriel Garcia Max Escritor colombiano Com o realismo mágico Que usava técnicas muito sofisticadas De denúncia Desses males Das ditaduras que se instalavam Na América Latina Denunciavam por meio de histórias Que apesar de manter um pé muito firme No realismo Por horas Traziam elementos sobrenaturais Que eram vistos Pela maioria das pessoas ali Inseridas naquela história Como algo comum Como algo normal De repente No próprio 100 anos de solidão A menina Lá Esqueci o nome Da personagem Começou a flutuar 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 E foi arrebatada Para o reino dos céus E as pessoas acharam Aquilo meio comum Porque o problema Das sociedades ali Eram Tão aflorados Com a repressão Que causava A fome A marginalidade Que um evento sobrenatural Talvez não fosse tão Tão assustador Quanto a própria realidade Horrível Que eles viviam ali Naqueles países Ok? Eu vou falar pra vocês Que eu gosto Do assunto Do box Inserido na literatura E tem alguns contos Aqui Eu vou procurar Uma lista Desses contos Especificamente Eu me lembro De dois Um do Charles Bukowski Chamado Clássia O conto 280 Aqui do nosso canal E um do Jack London Chamado Nocaute O conto 367 O nocaute É espetacular E o do Bukowski Também eu acho Muito legal Mas esse nocaute Perfeito Que são contos Que envolvem Toda essa Ambientação Das lutas de box E esse ambiente Canastrão É bem sugestivo Pra criar uma história Mas é Claro que Eu não esperava nada Nesse sentido De que um companheiro Eles chamavam assim Aqui no Brasil Tem até o filme Que é isso Companheiro Um companheiro Que é aquele que está lutando Com você Contra o sistema Contra o governo Se ele fosse pego Era um perigo Muito grande Ele poderia Por meio de torturas Que a gente sabe Que ocorriam Nos calabouços Aqui E tem até uma comissão Hoje Investigando Tudo Já teve Não sei se continua Investigando Está muito na contemporaneidade Afinal A democracia Aqui no Brasil Ela é muito Curta ainda E ela Ela funciona Há pouquíssimo tempo E um dos sintomas É esse medo Realmente De ser pego Pelo governo E sofrer possíveis Torturas Até a morte Então é isso Eu gostei do conto Gostei da temática Gostei da segunda temática Que é a da ditadura E você O que achou? Um grande abraço Uma ótima semana Vamos lá Já é sete horas Já é sete horas Eu tenho que pôr esse conto Ainda hoje E eu fiquei gripado Ontem Estou com o desite A balada Então você já percebeu Pela gravação Estou meio fanho Então é isso Pessoal Se você quiser ajudar Tem o apoia-se Você pode ajudar No pix Também Isso aí está fazendo Uma diferença Que aí eu consigo Ter mais tempo A partir das contas Pagas Do canal Eu tenho mais tempo Para ler Para vocês Um abraço Viu? Boa semana Tchau, tchau